Roubar carros, atropelar pessoas e atirar também nessas pessoas é algo que na vida real todo mundo meio que, né, não deve fazer, né, e é uma coisa muito mal vista. Só que no mundo dos videogames não é bem assim, né, é uma coisa que a galera meio que faz constantemente, principalmente desde que surgiu essa franquia chamada GTA, é isso aí, uma das franquias que veio aí do nada e se tornou uma das, se não a maior franquia da história dos videogames. E ela vem até hoje sendo um rei, a Rockstar transformou essa franquia numa coisa, meu Deus do céu, é embasbacante, GTA V já saiu faz, sei lá, 8 anos quase e ainda continua sendo um dos jogos mais vendidos todo ano, cara, é um absurdo e é por isso que a gente tem, a gente aqui na JV Games tem que fazer uma lista com os 5 melhores GTAs da história. O primeiro jogo da nossa lista é ele, é o mais novo, é o GTA V, é óbvio, não poderia deixar de ficar de fora aqui dessa lista, cara, um jogo muito bom, que como eu falei, saiu já faz alguns 8 anos, quando ele saiu ainda não tinha nova geração, a gente já tá no Play 5, né cara, ele saiu lá no Xbox 360, no Play 3 e até hoje ele tá saindo, já foi anunciado que ele vai ser lançado, vai ter uma versão pro Playstation 5, então é uma loucura, é uma maluquice porque o jogo continua a ser vendido, incrivelmente, e isso não é porque, ah, porque a galera é louca, porque a Rockstar é folgada, também, também é por causa disso, mas é porque é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bom e muito divertido de se jogar, ele conseguiu pegar tudo aquilo que a gente conhecia do GTA e trazer de uma maneira, né, revolucionária, e trazer um negócio bem diferente, o maior mapa de todos os GTAs, cara, então, olha, é fantástico, é um jogaço, e se você não jogou ainda, eu acho muito difícil, mas jogue, porque, sei lá, todo mundo que eu conheço deve ter jogado GTA e se você não jogou, você é a minoria. O segundo jogo da nossa lista é ele, GTA Vice City, sim, cara, o jogo que pegou essa nova roupagem do GTA, né, essa roupagem em 3D e conseguiu trazer pra gente a experiência espetacular, porque ele já tinha virado 3D lá no GTA 3, né, da transição do 2 pro 3, ele virou em 3D e foi legal pra caramba, GTA 3 também é sensacional, mas foi no Vice City mesmo, que é a sequência do 3, que realmente a franquia tomou forma, né, cara. Hoje em dia, o jeito que a gente joga GTA é muito baseado no Vice City, né, cara, o jeito que eles contam a história no Vice City, o jeito da gameplay, as rádios, tudo assim foi definido e foi realmente construído no GTA Vice City, e ele é espetacular, pra quem não sabe, ele copia mais ou menos a história, né, ele é inspirado na história do filme do Scarface, se você não assistiu, vai assistir esse filme, sensacional, e o jogo é muito massa, cara, a gameplay é muito boa, as músicas das rádios são sensacionais, a história é divertidíssima, e mano, é o GTA que fez a gente ter e ser o que é hoje em dia GTA, Então, ele é essa base, e ele merece muito desse mérito, com certeza. O terceiro jogo da nossa lista é GTA 2, é isso aí, se GTA, Vice City foi o GTA que pegou, né, essas coisas, deixou ele melhor em 3D, o GTA 2 é o jogo que pegou o conceito lá do GTA 1, que era muito da hora já, e ele transformou ele e conseguiu mostrar pro mundo dos games que, ó, dá pra fazer um negócio muito da hora com essa nossa premissa, cara. O jogo ainda era em 2D, quem lembra no Play 1 aí jogou bastante, eu joguei no PC, mas, cara, é fenomenal, é uma daquelas experiências que você nunca vai esquecer, de pegar o jogo e falar, puta, que coisa, que coisa sensacional, e como vocês podem ver pelos gráficos, né, é uma coisa que, hoje em dia, a gente olha e fala, nossa, que esquisito e tal, mas, na época, cara, foi uma revolução, foi sensacional, era realmente uma coisa que ninguém esperava, assim, não era uma coisa muito comum no mundo dos jogos, e ele conseguiu trazer, realmente, esse mundo aberto em 2D, pra você poder fazer, realmente, o que você queria ali com aquele mundo, cara. Então, é muito legal, eu lembro que eu passava horas e horas e eu nunca zerei, eu só ficava pegando carro e andando, e procurando outro carro e tal, e fazendo maluquice, era isso que eu fazia, eu nunca jogava, realmente, pra acompanhar a história, apesar de ter uma história, mas, só a gameplay de tão legal e tão revolucionária que ela foi, ela conseguiu trazer isso pra gente, então, GTA 2 tem que estar nessa lista. E eu acho que a maioria de vocês vem me perguntar, que? Que jogo é esse? Tem um GTA chamado Xanata Works? E tem, sim, cara, eu sei que a maioria da galera não conhece, mas é um jogo aí do plataforma portátil, ele saiu pro PSP, pro Nintendo DS, saiu pra iOS, pra Android e tal, saiu pra celular, e ele consegue pegar essa coisa do GTA e misturar. O GTA 2, que era um jogo 2D, com o GTA 3, assim, né, com Vice City, que é um jogo em 3D, e ele meio que dá uma misturada entre os dois e consegue trazer uma experiência bem legal pra quem jogava no mobile, né, cara? A GTA sempre foi uma franquia que ficou no PC e nos consoles de mesa, nunca teve muita presença nos mobiles, e o Xanata Works, ele foi lá e trouxe isso pra gente de uma maneira bem boa, né? Eles até tinham tentado antes com o GTA 2, se eu não me engano, eu não lembro se era o 2 ou se era uma expansão, mas era um desses, e não foi muito bem aceita, ficou meio ruim, não rodava muito bem, e com a chegada do PSP e do Nintendo DS, que eram portáteis com mais poder, a galera da Rockstar realmente se empenhou pra fazer um jogo da hora e conseguiram, Xanata Works é divertidíssimo, é muito legal, e quem não jogou, cara, aproveita que agora aí é fácil, é barato você comprar um DS, um PSP, compra, compra o Xanata Works e experimenta, porque é um GTA-zaço, e você ainda pode jogar aí, ó, enquanto você tá de carona, né, dirigindo ou não, porque dirigindo você vai tá no GTA Xanata Works. E pra terminar o quinto jogo da nossa lista, é óbvio que é ele, GTA San Andreas, esse aí, cara, não tenho o que falar, principalmente, acho que aqui no Brasil, deve ser um lugar que ele é um dos mais populares de todos os tempos, porque até hoje, se você for na barraquinha do camelô aí da sua cidade, você vai ter GTA San Andreas pro Play 2 vendendo nessa barraquinha, porque, cara, que jogo, cara, eu acho que é o jogo mais conhecido aqui no Brasil, talvez seja mais conhecido que PES, que Winnie Eleven, que FIFA, porque não tem como, cara, é realmente uma obra de arte, eu diria aqui. Ele pegou tudo aquilo que a gente tinha no Vice City e ele conseguiu ampliar ainda mais, cara, ele realmente foi, na minha opinião, é o melhor GTA, não tem disputa, eu acho, eu acho que é o melhor GTA de todos, cara, e é sensacional, ele merece tudo isso, cara, porque realmente é uma obra de arte, e, geralmente, a gente não coloca ordem nessa lista, mas hoje tem, porque GTA San Andreas é, sim, o melhor GTA da história. Não limpa! Mas é isso aí, pessoal, esses aqui foram os nossos 5 melhores GTAs, eu acho que, né, não tem tanto jogo assim pra gente fazer uma outra lista e tal, mas, deixa aí nos comentários se você acha que tem algum outro favorito seu aí, né, às vezes você gosta de GTA 1, às vezes você gosta de GTA 3, às vezes você gosta de GTA 4 e tal, deixa aí nos comentários e deixe também os motivos porque vocês acham que esses jogos deveriam ter entrado aqui nessa lista, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada que a gente posta por lá. Eu vou ficando por aqui, não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui no canal do Joinville Games. Um abraço pra todo mundo e também...